Olha que vendedora linda que tem aqui no Stand Center, que coisa, que boneca! Bom gente, o Stand Center é assim, um lugar simpático, agradável, de coisas gostosas como essa fofura aqui, qual é o nome dela? Samira. Samira, bom pra você que quer comprar porque você tem esse clima gostoso e bom também pra você que quer vender, tá? Por que eu tô falando isso? O Stand Center da Praça da Árvore aqui da Avenida Jabaquara já tá completo, até um ótimo passeio, um ótimo lugar pra você conhecer. Mas eles estão inaugurando, gente, um Stand Center na Avenida Paulista, 1098 a 1114, no mês de maio. Então os interessados devem comparecer aqui na Praça da Árvore pra colher todas as informações e não perder um ponto de vendas que é extraordinário. Bom, agora já que eu falei pra você que quer vender, deixa eu falar pra você que quer comprar. Você vai encontrar realmente muita variedade, presentes pras mães não faltam, por exemplo, essas guardas-chuvas aqui, sombrinhas, a quanto? Aos 7 reais. 7 reais, coloca na bolsa, toda mãe adora e não tem jeito, a gente precisa, né? Tem uma linha esportiva, tem uma linha já de agasalhos, linha de roupas, muita coisa interessante. Conjuntinhos pros pequenininhos, você encontra, olha, 25 reais, aqueles ali todo felpado. Tem calça em gorgurão, calça fusô boa qualidade, a 12 reais em várias cores. Uma calça que realmente veste bem, você que tá procurando, pode vir buscar pra sua mãe. Linha pros pequenininhos, bebezinho, roupinhas, meinhas, enxoval, você também tem. Olha esse conjunto mais barato ainda, gente, 15 reais, bonito. Enfim, tem toda uma linha completa de acessórios, bolsas, óculos, incensos, roupas indianas, tudo aqui pra você com preço de fabricante, tá? Então venha fazer boas compras, venha se informar sobre o outro Estande Center que será inaugurado na Avenida Paulista. Eles funcionam aqui na Praça da Árvore, de segunda a sexta, de 10 às 8, sábado de 9 às 8, na Avenida Jabaquara, 833 e o telefone é 577-4036. Venha, você vai gostar, Estande Center.